Ponto de vida já fizemos, a classe de armadura, tudo isso depende do equipamento, vamos para equipamentos. Os equipamentos! Todo mundo rola 3D6 multiplicando por 10. Lembrando que o dado lá do departamento de ciência de computação tem menos 2. Não, eu estou jogando só com dados genéricos, esse aqui é diário. Ah, velho, pelo amor de Deus. 150 peças de ouro. Que isso, cara, rola para mim. Pode isso? Pode isso, Arnaldo. 150? É. Aí, velho, 80. 80 peças de ouro, Renata, vamos lá, Renata. Não, 80 também. 80, tá nada. Cara, para tirar, para tirar 3D6, eu tenho quantos porcento? 2% de chance, né? Castro, um 18, um 17, né? Então, você é o único de exato de esquina. Eu acho que são, sei lá, 4 ou 2% de chance do seu 3D6. Querem começar a comprar uma armadura ou arma primeiro? Cara, eu acho que vou comprar uma armadura. Eu só posso ter uma arma, né? E o pior é que eu sou, como eu sou ladino, eu tenho restrição. Tem que ser uma de couro. Então, você tem um pano. Você tem restrição. Mas é um pano grossinho. Eu vou ler a restrição para você. Eu também tenho restrição. Ela se chama monetária. Você pode usar armaduras leves, tá? Escudos, armaduras médias ou pesadas impedem o uso das suas habilidades. E ainda te protege apenas a metade do CA que elas normalmente protegeriam. Então, vou comprar armadura leve já. Então, não é que você não possa usar. Se você usar, você fica cagado. É, mas de repente numa emergência, né? O mago também tem restrição. Ele não pode usar nenhuma. Se você usar um escudo ou qualquer tipo de magia, de armadura, você não consegue conjurar magia e também protege metade da sua CA. E o nosso amigo clérigo, a restrição dele é que ele pode usar todas as armaduras. Então, não tem nenhuma restrição. Mas a arma só... Não cortante nem percurante. A arma apenas as... Porrete. Só os porretão. Só uma dúvida. Aqui ele precisa do símbolo sagrado para conjurar as magias? Não precisa do símbolo sagrado para conjurar as magias. Menos um ouro que eu tenho que gastar. Uma dúvida que eu fiquei do Druida, ele pode usar armadura cortante? Armadura cortante? Armadura cortante. Armadura não. Uma armadura feita de joelho. É porque ontem o cara no filme... Ele vai ficar estregando a armadura. Não certo. Ontem o cara no filme matou o maluco com um elvo, né? É. Viu? Armadura cortante. A gente assistiu aquele filme medieval do Netflix. Não é? Aquele filme é OSR, cara. Poxa, imagina as soluções do cara. Ele é o segno. A gente pode usar algumas coisas aqui. Eu até queria ter uma espada daquela com um ganchinho para parar os espados ali. Vamos lá, Guilherme. Na aventura. Isso aqui é uma armadura leve, né? Leve, é. Então a melhor armadura leve é a que dá mais dois no CA e custa vinte peças de hoje. Ah, é até barata essa aí, cara. Não, mas não tem máximo de CA, não. Qual é o nome dela? Armadura de couro. Armadura de couro? Ela contribui em um para a sua carga. Tá. Tem algum, é... Eu preciso notar isso algum lugar? Um entre parênteses, tipo assim, em um cargo. Tá. Um de carga. Reduz o movimento dependendo da quantidade de carga? Ela deixa cansado e reduz seu movimento. Dá mais dois? Dá mais dois. Mais dois. Mais dois. Esse aqui eu já sei que é zero. Beleza. Destreza mais três? Isso. Então é dez mais... Cinco. Quinze. Caraca, né? Quinze, olha só. Agora sim. Eu tenho medo de jogar o meu. Não, eu já sei o meu. Eu já sei o meu. Vai comprar armadura, Gabriel? Meia nove. Vai? Então, você quer alguma coisa carinha? Eu quero uma coisa caída no meu orçamento. Eu posso achar dinheiro pra ele? Ainda não. Você é uma giota? A gente não se conhece, né? Na minha aventura. Tem o couro batido. Tem uma média. Vamos pelas médias. Pelas médias. Então a média. Couro batido, protege três, custa trinta peças de ouro. Jesus. A de couro, protege dois, custa vinte peças de ouro. A cota de malha, protege quatro, custa sessenta peças de ouro. Começou a puxar. E daí pra frente eu não vou nem falar. A colchoada, protege um e custa cinco peças de ouro. Você não vai super comprar a arma mesmo? Vai ser subsidiada pelo governo. Cota de malha. Cota de malha, protege quatro. Tem quarta de malha na minha vida, não? Protege quanto? Quatro. Ah, Don Niron, não fique preocupado. Eu financio o equipamento de vocês. A Don Niron é muito boa. Nosso contratante vai ser o personagem do Guilherme. É muito saudoso. Vai comprar quantos de juros? Muito saudoso da maloca. Quanto é um escudo desse negócio aí? Os juros é trabalho. O escudo protege um. Extensivo. Um de carga e oito peças de ouro. Não tem um que protege dois não? Quanto que custa mesmo? Custa oito peças de ouro. Um de carga? Um de carga. Eu não vou ter dinheiro pra comprar equipamentos de exploração não, gente. Ih, tem isso ainda. Ahn? Bom, eu não posso comprar nada, então... Foi. Vou comprar corda, só. Vida do jogador de OSR, comprar corda. Comprou uma mochila. Isso aí. Comprar corda. Mochila não, a gente compra saco grande. Arma. Arma. Cara, eu vou querer arco e flecha. Eu posso usar... Tem diferença de arco e flecha? Seis de dano, a de guerra dá de oito de dano. Arco longo com o de guerra, então. Isso aí. Estou se tentando. Estou se tentando. Estou se tentando. Por sessenta e uma peças de ouro, você leva vinte flechas de guerra, que causam um de oito de dano, e o arco longo. Deu. Sessenta e uma. Que flecha é cada um. Desculpa, a conta total? A flecha custa um. É porque o arco custa sessenta. Ah, o arco custa sessenta. É. Eu achei que era sessenta, a flecha é só um. Vinte flechas custa um. Mestre de ouro. Sessenta e um. Então, o arco longo e vinte flechinhas. Vinte flechinhas. Vinte flechinhas. Eu posso botar ele aqui, na verdade, né? O teu arco tem carga três. Longo. Ah, mas arco é muito leve. Por que tem carga três? Porque não é só peso, é volume, né? Arco longo. Ah, mas se for tipo, o arco longo em inglês, de guerra, ele é gigante, né? Gigante, tal, cara. Tem que andar até sem corda. Senão eu estrago a madeira, a curvatura da madeira. Esse aqui é base de ataque, né? É. Vai ser quatro. Vai ser quatro, tá. Beleza. Eu quero uma espada também. Bem, temos várias. Temos cimitarra, bastarda, curta, longa ou montante. Tem diferença? Eu posso atacar com destreza em alguma delas? Não. Isso é muito new school, com meu gosto. Jamais repita esse pedido na hora. Eu acho que, tipo assim... Mas tem um ataque que usa destreza? Só uma distância. É porque tem... Não é só uma espada grande, né? Não, eu sei. Porque tem alguns jogos que tem uma regra de finance, como se fosse isso. Você atacar com destreza. Eu acho que combina mais... E aí que o morto se perdeu. Eu... É, tem... 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 N elementos, né? Esse é um deles, realmente. Cara, eu acho que eu vou com espada curta, que eu acho que tem mais a ver com o meu personagem. Então, vamos lá. 1D6 de dano. Espada curta. Carga 1. 1D6 é carga 1, beleza. E a base de ataque dele é 2. Show. Seis peças de ouro. Seis peças de ouro. Eu vou somando aqui pra descontar. Cara, é... De equipamento de batalha seria isso. É... Eu queria também... Não enxerga no escuro. Não tem humano, né? Deixa eu só pegar as armas. Não enxerga no escuro. Ah, tá. Pode pegar as armas. Renata. Eu quero uma funda. Fundinha. 1D4 de dano, 1 de carga, 5 peças de prata. E... Eu não sei fazer essa conversão, não, gente. Só de humano. Tira 1 de ouro, anota 5 de prata. Não, só tem 1 de prata. Exato, né? Então é 0. Só tem 3. É... 1 de carga. O Ralf, o mago, é de humanas. É... Sei mesmo, né? Eu sou duplamente de humanas que eu tô fazendo pra faculdade agora. É... Cara, eu acho que eu só posso usar funda, né? Eu não sei se... Só pode. Você pode usar mais. Como mago, você pode usar mais. A da agra. A da agra, por exemplo. A da agra. A agra tem mobilidade com arma de arremesso, né? Eu usarei a funda, porque a funda é... Tá, eu vou ter 2 fundas, né? Que eu percuma. E pedra, eu posso pegar no caminho ou compro pedra? A vontade. Esquentaremos cabelo. Aquela daguinha, se tiver perda de alguém, você fura o bucho. É bom uma daga, né? É... Cara, chega perto de alguém, você acha que vai chegar perto de alguém mesmo? Começa com baixa, porque essa nóis tá recorrendo. E eu quero 2 adagas também. Tá, custa 4 peças de ouro as 2 adagas. Se eu usar a adaga como arremesso, eu ganho o bônus do Halfling por ser arremesso. Tá, tá. Então eu quero 4. 8 peças de ouro, carga 4. Agora ostentou. Então eu quero 4. É isso aí. É porque eu vou perder elas, né? Indulha pra presente. 1 d4 de dano. Sim. A vida do magro é baseada no d4, coitado. Fechamos as armas. Fechamos não, velho. E eu? Ah, eu esqueci. Você quer as armas de porrete, né? Então, tem um porrete. Que é baratinho, custa 5 peças de prata. Tem martelo de batalha, martelo, mangual, massa. Tem que ser algum de uma mão só. De uma mão só? Não, ó. Todos esses que eu te falei, tirando... É, todos esses são... Tirando uma... É, todos esses são de uma mão só. Não guardo de uma mão só, né? Todos são de uma mão só. Não, não guardo de uma mão só. Vamos aplicar um outro filtro. Tem que custar menos de 10 pelo outro. 10 pelo menos. Então, tem que ser o primeiro aí. Porrete, 5 peças de prata. Ah. É, martelo de batalha, 12, tá fora. Eu tento ter que eu ter 12. Martelo, custa 6. Martelo também é uma arma de arremesso. É, custa 6, dá 1d6 de dano. O mangual custa 10, dá 1d8 de dano. A massa custa 6, dá 1d8 de dano. Então pega, vamos lá. Massa... Custa 6. Exato. Quanto de carga que tem a massa? 2. 2. Dá quanto de dano? 1d8. Quanto que é o valor de carga pra gente ficar cansado? Só uma força? Só uma força? No dano? É. Sim. É... Você falou que o martelo que eu uso de arremesso custa 6 também? O martelo custa 6. Então, zerei meu gold aqui. Carga 2, 1d6 de dano. Calma, fica, calma. Martelo... Carga 2? O teu valor de carga, Renata, é o seu valor de força ou constituição. O que for maior. Com ou sem modificador? Não. Seu valor de força ou constituição. Sem nada de modificador. Aí me tira uma dúvida. No tempo eu não posso comprar mais nada então. Eu vou devolver. Quando eu arremesso uma arma, eu dou só o dano da arma ou eu aplico o motivo de força? Você precisa disso pra decidir isso agora? Não. É só pra eu anotar na ficha mesmo. Tá. Então, vamos lá no capítulo de combate. Vamos olhar os danos. E aí eu já aproveito e falo pra todo mundo. É força ou constituição maior? É força ou constituição. Arma de ataque de corpo a corpo, espada, daga, blá, 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 blá. Você dá o modificador de força no dano, tá? Arma de ataque à distância de arremesso, você aplica o modificador de força no dano. Beleza. Arma de ataque à distância que dispara como arco, você não dá nenhum modificador de atributo nenhum no dano. Mas eu dou mais um por causa do Elfo. Você para de se exibir, cara. Eu tô ostentando o personagem. Aí qual a distância do gêmeo do martelo? Seis metros. Seis metros? Pô, não vai muito longe. Aí me tira outra dúvida. Tem aquele negócio de conseguir jogar mais longe, ter penalidade, ou seis metros, acabou? Seis metros, acabou. Você conversa com o mestre, passa uma explicação do porquê você conseguiria, aí a gente senta com o mestre. Aí tirou X ou mais um dado, de repente consegue. Ou eu falo, ó, aí você tá numa parte mais elevada do que o Goblinzinho que você quer atingir, aí eu te dou até um ataque fácil. Porque tem a gravidade. É situacional. Não guling. É isso aí. Que eu arremesso bem a minha matela. E daí 20 menos um. Então a gente não deveria estar perdendo tempo respondendo essa dúvida. As pessoas que estão assistindo às vezes podem ter essa dúvida. Pode. E provavelmente elas não terão um personagem como o seu. Jamais terão. Jamais. Equipamento de exploração. Itens gerais. Tem corda, 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 corda. Quinze de corda. Eu posso ter uma mula? Uma peça de ouro, pode. Uma peça de ouro, dois de cada. Tá. Uma molinha ou um jumentinho. Você... Ele carrega até duas mil moedas. E ele custa quinze peças de ouro. Eu vou comprar uma molinha ou um jumentinho. Jumento. Eu comprei uma corda, uma peça de ouro. Eu vou para 76 peças. 79 mesmo. É... Tem... Tem ânfora de óleo? Tem. Quantas peças? Quantas você quer? Pode ser umas... Quanto que custa? Então, ela custa cinco peças de prata, né? Ou meio ouro. Então eu vou comprar duas. Meio quilo. Duas. Vou comprar duas. Eu também vou comprar. Então, um furo de óleo. Duas. 62. Mais alguma coisa, Renata? Sim. Eu queria umas straps, assim, legal. Também. Que é uma corda também. Agora eu tenho um burrinho para carregar tudo. Corda. Uma peça de ouro, dois quilos. Eu vou pegar duas. 60. Os gantinhos que você pediu, as straps, é meio quilo, uma peça de ouro. 59. Ah, um freconto mesmo? Desculpa. É duas peças a cada? Não. É cinco peças de prata. Ah, tá. Beleza. 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 Eu já anotei aqui a corda. Deixa eu ver. Alguma coisa para acender, né? Vamos jogar o uniforme. Então, eu vou perguntar. Tem... Tem a força da mente? Tem... Pederneira? Pederneira. Cinco peças de corda. Não tem lamparina? Lamparina, como é que faz? A gente tem lamparina e onanterra furta-fogo. Além de tocha. Ou vela. Eu quero uma tocha. 63. Tocha. Então, a tocha... A tocha... É. A tocha vem... Se não me engano vai ser. São seis unidades. As seis pesam meio quilo, uma peça de ouro. Tá. É... Eu quero uma lamparina também. A lamparina... Um quilo, uma peça de ouro. 57. Pô, ainda to muito rica. Tem caltrops? Aqueles preguinhos de chão? É straps. Tem. Straps. É... Mania de americanizar a stack. Uma peça de ouro, meio quilo. Cara, o que mais? Então eu vou comprar dois. Aqui o ladrão precisa ter ferramentas de ladrão pra poder usar os negócios? Precisa? Não, mas deve. Ah, tá. É porque diminui as dificuldades se tiver. Ou faz mais rápido. Hum... É... Dá uma esperança grande no dado. Ah cara, eu vou comprar então. 25 peças de ouro, meio quilo. Ui! Ui! Vou matar esse cara no pedaço de sombra. Pera. Tem saco de dormir, tecido? Saco de dormir, meio quilo. Hum... Cinco peças de prata. É... Vou comprar dois então. Um pra você e um pra molinha? Não, é porque eles são sempre úteis de alguma forma. Ninguém comprou mochila? Ele não compra ainda não. Pô, mas eu tô adotando tudo na molinha. Tudo na sua molinha. Eu vou comprar mochila também. Então é comida e água. Você vai equilibrar as coisas no longo da molinha e se... Vai andar aqui, vai acabar ali. Tem, então eu preciso de uma mochila pra molinha. Tá. Então vamos lá. Para a sua molinha, nós temos... Não tem esse bagulho de alforje? Tem. Alforjezinho para a sua molinha. Uma peça de ouro, carrega 600 moedas. Ótimo. Eu não sei. Alferje? Alforje. Al... 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 Alforje. Al... 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 O que é que eu falha aqui? Tem red? Tem tempero Tem tempero? É Pimenta é muito importante Então Na lista básica não tem, mas a gente dá um jeito Pimenta resolve a vida em muitas situações Ó, meio quilo te cobro uma peça de ouro pelos temperinhos que você quiser Vou botar pimenta e sal Você já experimentou só pra pimenta de alguém? Resolve muita coisa Bebida alcoólica tem? Tem Qual que você quer? Qualquer uma Qualquer uma? Então um vinho de boa qualidade? Um vinho élvico? Ah, não sei, vinho não pega o fogo tão fácil Ah tá, então você quer uma coisa... Cachação Cachação Ah, vamos dizer que meio litro tá 5 peças de prata Então vou pegar um litro pra ficar mais fácil Não, 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 vamos acertar o preço Cachação daqueles, bem bravo mesmo Uma peça de prata pra levar um litro Beleza Um destilado qualquer de batata Tá bom Tá bom Eu quero a mochila E comida, né? Comida é importante eu acho A mochila Pra all shot eu acho que não precisa Não Ah, não sei, eu tenho uns animazinhas no caminho É verdade Mochila Tem carne seca? Espera aí, deixa eu só matar aqui a questão da mochila Mochila custa duas peças de ouro Duas peças de ouro E ela tem uma importância tática no jogo Porque ela adiciona 5 ao valor de carga de vocês Opa Eu até que tava tranquilo porque eu tenho muita Tem 17 Não, mas eu preciso Então eu quero a mochila também Ah, eu vou ficar com 11 de cara Aí dá pra botar tudo na mochila Beleza Então, na teoria fechamos Sucesso Sucesso Eu quero só um 48 minutos Dá 3 personagens com um livro só? Não tá ruim não Deixa eu parar Eu quero um deusinho Um deus? Um deusinho Ah, você é clérigo Você é clérigo? Eu eu Então é Arteus o seu deus Como é que é? Arteus Você é deus de que? O clérigo precisa ter deus? O clérigo tem que ter Tem que ter Ah, não sei Você é deus de que? Vai que eles mudaram Aquele deus padrãozão vanilão Da justiça, da bondade, do sol, da cor branca Da roupa que cai bem Tudo que é positivo É do Arteus Só Entendeu? Da pipoca com manteiga Tudo que é legal É do Arteus Ele não tá satisfeito com esse deus Dá cerveja de ar Dá cerveja de ar Você quer uma cerveja? Não Tem cerveja esse deus Esse deus Esse deus já foi O suficiente Ele não tá no frigobar Eu sou deus Eu devia muito pouco até Eu devia muito pouco até Faltou as magias do personagem Ah é, faltou as magias As magias As magias Eu quero magia de sono Três Você pode pegar três de primeiro círculo Né? O sono é primeiro círculo Quantos que ela pode decorar? Quatro Uma por dia Uma só É, eu posso ter quatro Mas você vai decorar uma Ó, você tem Você tem Abrir ou trancar Cerrar portas Disco flutuante Enfeitiçar pessoas Escudo arcano Ler idiomas Luz ou escuridão Mãos flamejantes Mísseis mágicos Patas de aranha Sono Ventrilopismo Tá Então eu peguei Disco escudo Mísseis sono Mas tem magias erradas Por outro duro Você prometiu isso de nós Não, vamos tirar lá Tem o que? Magias erradas Por outro duro Você tem sabedoria quanto? Esse Minhas dois A ele A da Renata é alta Dezessete A minha inteligência É, mais três Ó, sua inteligência é dezessete É Então você tem Por dia Mais duas de primeiro círculo E uma de segundo círculo Você ainda não consegue lançar Quando você passar de nível Você vai ter acesso a ela Então por dia Você conjura três magias Então eu escolhi um dia Mas eu escolhi três, né? Uma é sorteada O clérigo de sabedoria é três E ganha mais uma de primeiro círculo por dia Aí eu memorizo Posso memorizar duas vezes a mesma dívida? Pode O de escudo Eu conjuro antes Ou na hora? O escudo o que? O escudo arcano? É Tem que ser antes Quer que eu leia ela pra você? Preciso, né? Na hora Ele demora quanto tempo O escudo arcano? Vamos ver a duração do escudo arcano Normalmente dura uma hora, né? Tá tudo tão separadinho aqui Só tocar e vai Escudo arcano, pessoal Dura dois turnos Tempo pra caramba dentro do combate Dois turnos é quanto? Uma hora? 20 minutos Se cada rodada de combate Dura seis segundos Cara, em 20 minutos Se eu não conseguir sair dali Eu já morri na real Já Vamos ser realistas Na verdade Eu vou estar escondido não há muito Você escolheu suas três? Escolhi o escudo Joga um D12 Escudo Mísseis mágicos Some Ótima escolha Esse aqui D12 Eu não enxerro Oito Oito Você também tem mãos flamejantes Essa faz o que? Essa é boa Essa é uma magia bem legal Essa é boa Mãos flamejantes Mãos flamejantes Letra M Mãos flamejantes Mãos flamejantes Você É Três metros Mais um metro Pelo nível que você tem Então de início quatro Ela é instantânea E a jogada de proteção A destreza reduz O efeito dela Você forma um leque com a mão Fazendo assim E um raio triangular de fogo Afeta todos na área de alcance da magia Três mais um metro por nível Cada criatura atingida recebe Um D3 pontos de dano Mais dois de dano adicional Por nível do conjurador Até o máximo de mais vinte A jogada de proteção de destreza Reduz pela metade esse dano Tá Ok Então é um D3 mais dois Não para isso Uhum O mísseis mágicos é um D4? Um D4 Mísseis mágicos Você não precisa fazer teste de consertar Igual o Nenhuma Os flamejantes É Você lança um míssel mágico a cada três níveis Causando dano de um D4 mais um por nível Então um D4 mais um Um D4 mais um Um D4 mais um O sono é quantos metros? Sono O sono eu consigo escolher o O alvo ou é na área? Então Deixa eu ler aqui para você Sono Eu boto todo mundo para dormir e ele fala Pô, era todo mundo Olha 72 metros de alcance 4 D4 turnos a duração Sem jogada de proteção Essa magia coloca inimigos em um sono encantado Sem direito a uma jogada de proteção Ela afeta criaturas baseadas em dados de vida Afetando um D4 mais um dado de vida para cada cinco níveis do conjurador Então um D4 mais um As primeiras criaturas afetadas são sempre as com menos dados de vida dentro do alcance da magia Então são inimigos Porque o de monstro negente tem todo mundo na área Inclusive seus coleguinhas Viu? Ninguém fica na minha frente Não, fica assim porque eu não tenho colecionador Fechou mais alguém quer alguma coisa? Acho que não Tô vendo magia aqui Muito bem, estamos prontos Eu conheço eles Deixa eu pegar o teu nome aqui É... Andoniran? Adoniran? Você não faz Adoniran não? Ai caramba Não, Adoniran Não faz Adoniran? Adoniran? Não tô lembrando Do trem Do trem de Jassan Ele não conseguia Belchior Ele não conhecia Belchior gente Adoniran Eu era roqueira revoltado Adoniran Vamos lá Adoniran Lilica Larap Lilica Dá pra formar uma banda Dá De punk Um punk chamado Adoniran é tudo Mesmo mais desmemorizado Luz e escuridão Luz e escuridão Nossa Então agora não tem que virar punk E assim você pode converter pra cura A minha memoria Eu posso usar 3 por dia, né? Eu vou usar todas aquelas Aí você deve Você tem que escolher quais você vai memorizar É Não tem quantos Ah não sei, eu quero todas Aquela pausa marota do cigarrinho pra gente começar? Pode ser? Pode ser? Pausa A gente não vai pausar não, depois a gente só pausa Não, sim Quer até ir lá e pausar Não Segue vida Pausa é só pausa Cara, eu não sei, eu preciso de todas as energias Não tá errado Vou reclamar com o autor Não Essa parte foi o que eu tenho que escrever Vou reclamar com o autor Eu 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 vou reclamar com o autor